Mais uma qualidade que você gosta de ouvir Chegou a vez do mago fazer magia Com vocês, DJ Lucas Martins Música Caralho, caralho, porra Fudeu já era Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Aê, DJ Lucas Martins Pô, tá vó, mentira, merda Voltou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Voltou o baile da caixa, eu quero comer alope Da caixa, eu quero comer as pererecas Inovação, igualidade Rebola gostosa em cima da piroca, ela é fenomenal Fazendo um quadradinho, piranha rebola Não para, gostosa que eu acho legal Uma vez em tomado, não vicia meu pau 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 Chegou a vez do mago fazer magia Mais uma qualidade que você gosta de ouvir